Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua na minha xota que eu já tô enlouquecendo Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua na minha xota que eu já tô enlouquecendo Vai estirando, vai estirando, vai estirando, vai estirando Minha calcinha vai abrindo as minhas pernas Tô molhada, tô gemendo, vem Vai estirando minha calcinha, vai abrindo as minhas pernas Tô molhada, tô gemendo, vem Só que as bragas do meu anoitinha já não tem jeito Tô gemendo, tô gemendo Ai amor Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua na minha chota que eu já tô enlouquecendo Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua na minha chota que eu já tô enlouquecendo Vai estirando, vai estirando, vai estirando, vai estirando Minha calcinha vai abrindo as minhas pernas Toma olhada, to gemendo, vem Pé pau, pé pau, pé pau, pé pau, pé pau putaria Pode viver sem calcinha Vai estirando minha calcinha Vai abrindo as minhas pernas Toma olhada, to gemendo Só pra esпер cuando entenda Não tem jeito Ah, amor Ah!